Hi! Guys! Big Brother Brasil! Eu não faço a minha ideia o que é que isso é... Ahm... Obviamente, eu já ouvi falar sobre o nome Obviamente, nós também temos o Big Brother aqui em Portugal Mas eu simplesmente nunca assisti, nunca tive curiosidade de saber o que é esse reality show que existe A única coisa que eu sei é que são um bando de estranhos postos dentro de uma casa e coisas acontecem É isso, basicamente, é isso que é o Big Brother, não é? Não sei Sim Não sei O único reality show que eu realmente vejo é um que está na Netflix chamado Terrace House E é um reality show japonês, óbvio Porque para além de otaku, otomi, whatever, e girl, também tem que ser weeb, né? Big Brother Brasil! Por isso, eu hoje... Olá! 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 Boa tarde, aneurisma cerebral, como é que você está? Ok? Por isso, eu hoje vou embarcar aqui numa aventura com vocês Com vocês E eu vou me informar Eu vou entrar neste mundo mágico incrível do Big Brother Brasil! É assim E eu acho que a melhor maneira de fazer isso acontecer, pessoal, é vendo este vídeo aqui Do canal 90, chamado Os Maiores Barracos do BBB Big Brother Brasil Eu acho que vai ser interessante E eu estou muito entusiasmada para realmente descobrir o que é este BBB e porque as pessoas estão Estão falando todas sobre o Big Brother Brasil Bora então ver, então, os maiores barracos O Big Brother Brasil Está rolando aí, altas tretas, altas polêmicas E eu, para falar a verdade, não estou acompanhando muito esse Big Brother novo, não Porque, sinceramente falando, tão mesmo eram os Big Brother em raiz, né, bicho Negócio de 20 anos atrás, uma galera diferente, não sabia direito o que era jogar Era só treta pura Há jogo no Big Brother? Espera aí, espera aí, calma Dentro dos meus pensamentos inocentes, eu pensava que Big Brother era um jogo O que é que a pessoa ganha no jogo? É tipo um Battle Royale? É tipo um Hunger Games? É tipo isso? As pessoas têm que batalhar até a morte? Certamente que sim Porque se for isso, onde é que eu tive a minha vida toda? E porque é que eu não vi este programa antes? Se não for isso, então eu preciso entender que tipo de jogo é que eles estão a jogar Porque... Jorogê! Era confusão e um pouquinho assim de baixaria Então, vamos aproveitar muito o Big Brother que está todo mundo falando E vamos relembrar as maiores tretas Ok, ok, vamos lá O Big Brother é a versão mais antiga Lembrando, se você é um noventista, já capricha no like aqui em baixo Noventista E se você estiver agora no canal, pega a sua pipoquinha Fica à vontade para ver o barro aqui, ó E se inscreva que é na fachola e tem vídeos novos de segunda a sexta-feira Dito isso, bora para os barracos Já agora que eu assisto na internet, se vocês quiserem, vocês também podem se inscrever no meu canal Oferta limitada agora Se vocês se inscreverem agora e deixarem um like, vocês... Eu ainda estou trabalhando naquilo que vocês vão receber, mas vai ser incrível Portanto, inscreve-te e deixa like agora E comenta aí embaixo nos comentários Qual é a tua personagem favorita deste Big Brother? Quem é o teu husband? Top 10 Anime Betrayals BBB Quem? Quem aí lembra da Cida, do BBB 2 Não Aaaaah Aaaaah A Cida foi uma das personagens mais marcantes da segunda edição do programa Nunca Pode tomar leite no Pires? Ô seu gatão Olha Se você... Cida Aaaaah 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 É, Fernando É, Fernando Acabei de acordar, vim comer um pão aqui Açao seu É o que? Não começa a encher o saco não, vai Nossa Nossa Protagonista de um dos maiores barracos aí do Big Brother E tudo começou depois que um boné da Tina virou fumaça Eu brinquei com todo mundo Nunca gostei dessa coisa de ninguém Meu boné sumiu E os 10 segundos que meu boné apareceu na minha mão Se não apareceu, eu tô indo pro confessionário Oh, oh Quatro, três, dois, um É briga? Quer ver três? Sério? Eu quero que você... É Quer fazer treta, né? Quer mexer com a pessoa errada, né? Gente, responde, o que foi? Essa filha da p*** é louca, é? Nossa, velho Vou pegar a rola dela e vai jogar tudo na piscina Calma, calma Assim, quer dizer A mulher já tá enervada porque alguém pegou o boné dela Sei lá o quê, né? Ela já tá enervada e você agora vai pegar as coisas dela Vai meter na piscina Por quê? Por quê? Porque, né? Vamos parar de ser seres humanos e agir completamente como animais Porque vamos devoluir, não é? Bora devoluir Uhuuu! Yeah! É por isso que eu não vejo isso Agora eu tô entendendo muito bem Na cabeça ninguém tem, guria louca Sério? Igual vocês, seus otários Uaaaauuuu! Cara, eu passei todas as minhas roupas, velho Tava tudo dobrado Ah! Eu passei todas as minhas roupas Ela tava tudo dobrado Tavam organizadas por cor Tavam organizadas por textura, ok? Como é que ela ousa desorganizar as minhas camisas? Então, a solução é jogar as coisas dela na piscina Bora pegar as coisas dela e atirar na piscina Porque... Lógica! Né? Por quê que nós vamos ter lógica nesta situação? Não sei Bora não ter lógica Ah! Ah! Caiu! Lá, lá, lá! Instant Karma! Fernando! Fernando! Uaaaaaauuuu! Uaaaaaauuuu! Nossa! Isso no BBB15 já teve quase uma agressão lá entre o Adriles e o Luan Calça só, tira a mão de mim Tô botando a mão de mim Tô botando a mão de mim Tô botando a mão em você Tô botando a mão em você Tira essa mão, vou botar aí No BBB do ano passado teve briga de mentirinha Mas que acabou gerando expulsão absurda Você vai ensinar o que você quer? Você vai ensinar o que você quer? Você vai ensinar o que você quer? Para! Diz minha porta, hein! Mas nada se compara a segunda edição do BBB, né Novamente aí, com o Fernando envolvido Rolou uma agressão de panelas Então os momentos mais estafafurdos de todas as edições do programa Da litina Que isso, Fernando? Crescente Não Eu sei Pra mim, vai ter que apontar? Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Caramba, chega! Caramba, meu. Não, eu, não. Tá acontecendo, eu não sei. Como assim? Eu não entendi. Vou dar motivo. Eu não sei, mas parece que nos primeiros Big Brothers, sim, os motivos pras streitas eram os mais irrisórios possíveis. Parece que nos primeiros Big Brothers, não sei. Eu não sei o que que eles contrataram pras primeiras edições do Big Brother Brasil, mas eu só tenho uma pergunta, e essa pergunta é por quê? Por quê? What? What? Eu não entendo. As pessoas não se comportam assim, espero eu. Ou será que as pessoas todas se comportam assim e eu sou simplesmente anormal que fica em casa e direitinha com a minha cadela vendo anime? Será que eu sou a pessoa anormal aqui? É bem impossível. Eu não sou a e-girl, portanto, né? Eu acho que a condição do meu cérebro está completamente adequada para este programa. Eu acho que eu consigo entender o que está a acontecer e, de certa forma, me relacionar com aquilo que está a acontecer, dado o facto que eu estou, literalmente, a ter um laneurismo cerebral de 5 em 5 segundos. Eu acho que é por isso que eu estou conseguindo ver isto sem querer, tipo, atirar alguma coisa para o meu ecrã, ok? Até uma peruca era motivo de um barraco daqueles. Uou, peruca não, não. Espera, Estela. Eu peguei. Eu peguei a que eu coloquei. Mas eu peguei a que eu coloquei. Deixa, dá licença. Eu estou escolhendo. Eu vim para escolher primeiro. Dá licença. Mas vai escolher. O que é isso, né? O que está acontecendo? Eu não sei, com a regulada. Então vai, é duas peruca para cada um. Não, não. Pode pegar. Pode pegar. Eu sei que eu não estou com brisa, mas duas. Eu não fiquei olhando. Eu não peguei e não fiquei olhando. Eu fui para olhar. Ah, o problema é seu. Não tenho nada a ver com os seus problemas. Está sendo treta? Está. Ah, está bom. Meu, há tanta coisa mais legal que você pode fazer do que ficar brigando por causa de peruca. É verdade. Mas assim, tipo, essas pessoas também não têm acesso a nada, né? Elas estão literalmente dentro de uma casa. Não têm, obviamente, nessa altura não tinham celular, telemóvel. Não tinham acesso a, sei lá, educação básica. Sei lá. Não têm acesso a livros. Algo que estimula o cérebro intelectualmente. Eu sinto que, tipo, as pessoas estão postas nestas condições de habitação, onde as pessoas são forçadas a terem este tipo de comportamento abnormal. Eu sou assim, é meu jeito e eu não vou mudar. Acho mesmo. Não muda, não. O problema é meu. A educação é minha. Isso. A vida é minha. É. Eu prefiro sair daqui sem num passe no bolso. A ter que mostrar tanta pobreza igual a você. Você, Marcela. E tanta ignorância igual a você pela fé. Cuidada, eu tenho até dó de ser. É uma viciosa, uma que quer, que quer, pisa em todo mundo só pra chegar nisso daí. Coitada, você tá muito enganada. Eu, pelo menos, não pisei em ninguém. Aliás, as tretas entre a Sol e a Marcela eram constantes, né? Por quê? Não dá pra dizer assim que a Sol venceu, vai. Só pelo fato de ter sambado absurdamente. Uau! Êêêê! Ninguém tá fazendo comida pra mim. Todo mundo tá aqui pra fazer comida pra mim. O seu foi pra mim, ó. Sambando, ó, pra você. Ela é louça. Eu quero ver, eu quero saber... Aí, só, samba. Eita, amigur, pro céu. Ui, a língua e louca... Foi um delírio da delírio da fiel. Televisão de qualidade. Entretenimento de qualidade pessoal aqui no Big Brother. Big Brother Brasil. É assim, eu tô te falando isso, mas não é que o meu canal seja assim melhor, ok? Vocês já viram ali meus outros vídeos, né? É. Acho que eu preciso aqui de um apoio emocional porque eu não tô conseguindo lidar com isso, não. Ah, Kakashi. Sou só eu e você agora, não há problema nenhum Agora que eu tenho Kakashi, agora eu consigo lidar com tudo Agora eu consigo, agora a vida tem sentido Agora tudo faz sentido Agora eu posso viver em paz Porque Kakashi sempre está ao meu lado Vamos lá Depois de uma festança daquelas Que rola Big Brother, né, muito goró Os brothers, né, decidiram arrancar a sunga do alemão E entre esses caras aí que... Houve um alemão Alemão foi tirar satisfação com a galera E o que parecia ser só um sermão Que se tornou uma das maiores trípetas de todos os tempos Mas peraí, no Big Brother Brasil há mais pessoas Para além de pessoas brasileiras Ou seja, tu não tens que ser brasileiro Para entrares no Big Brother Ou seja, isso quer dizer que, sei lá Uma pessoa metade brasileira, metade portuguesa Com uma leve obsessão por anime E que namora literalmente uma almofada É capaz de ter a possibilidade de participar Num Big Brother Brasil Top 10 reviravoltas de anime Imagina só Se a vossa Se a e-girl No Big Brother Brasil 2022 Ó, ó Tô falando aqui Mas quem sabe Nunca se sabe Né, Kakashi? Tô imaginando Não? Não? Ai, meu Deus Quem que tirou minha cueca? Ponto Eu e o negão Vocês dois Você não tem nada a ver com isso Então desculpa Eu fui idiota de brigar com você Ponto Não é a questão Não é voto Brincadeira é uma coisa Sacanagem é outra Não é voto Não é paridão Não é Brasil Não é nada Na hora de jogar sinuca e falar que quem perdesse ia andar pelado É uma coisa Na hora de jogar sinuca Não é que jogar sinuca e falar que vai andar pelado É uma coisa, né? É uma aposta Então você aposta em uma coisa que vale de suma importância pra você e na rede de todo mundo? Na cara de geral Se eu perdesse eu ia fazer a mesma coisa que tinha na mão Na cara de geral Dois pesos e duas medidas, meu irmão? Negão, se eu perdesse eu ia fazer a mesma coisa que tinha Tá, vai tomar no f... Eu não ia, eu não ia Deixa de ser c***o, meu irmão Deixa de ser c***o, meu irmão Deixa de ser c***o, meu irmão Seja homem, cumpadre Eu sou homem, meu irmão Seja homem Seja homem E não roube calcinha, sunga de outro homem Seja homem e seja Kakashi sensei Você não tá vendo Kakashi sensei roubando sunga de outro homem, não, viu? Eu não entendo o que eu tô vendo, não Eu sou homem, meu irmão Você que não tá sendo homem, seu c***o Você que não tá sendo homem, seu c***o É fácil falar e botar a culpa Vai se c***o, vai se c***o Vai se c***o, vai se c***o Vai se c***o, vai Você quer cair pra cima O quê? Tu quer que os amigos Tu fala pra todo mundo que é irmão Fala pros outros que não gostam E depois vem os outros no palco, pai É isso Eu tô brabo E o Dourado, hein? Eu preciso fazer uma dança do TikTok Para conseguir tentar lidar com a situação Que está acontecendo agora Porque o meu cérebro não tá conseguindo processar O fato de eles estarem a brigar por causa do sunga É isso, eu nem sei o que é que eles estão brigando Porque é que eles estão brigando Big Brother Brasil Se vocês deixarem um like neste vídeo Quem sabe eu apareço no próximo Big Brother Se estes vídeos chegar a 3 mil likes Eu apareço no próximo Big Brother Brasil Por favor, façam isso a acontecer Se não eu pelo menos o Kakashi Porque eu acho que o Kakashi Pelo menos ia trazer sentido ao Big Brother O que é que eu faria se eu fosse ao Big Brother? Agora estou pensando, falando-nos a sério O que é que eu faria se eu fosse ao Big Brother, ok? Nós temos acesso ao celular Preciso saber Isto são perguntas importantes Porque eu preciso avaliar se eu efetivamente gostaria de ir ao Big Brother agora, ok? Acesso ao telemóvel celular Tenho? Não Posso ver, sei lá, Crunchyroll Pergunta muito válida, ok? Ou ter acesso ao Netflix Ou a qualquer tipo de serviço streaming Onde eu possa ver anime e fugir de situações sociais Eu posso ler? Posso trazer livros comigo? Pergunta válida Porque aí posso, tipo, trazer mangá, por exemplo Ou então mesmo livros para ler, né? Desenvolver a minha capacidade intelectual Enquanto estou a viver nesta terra Porque, né? Uma pessoa quer desenvolver quem ela é Porque a vida é curta Outra pergunta Posso trazer almofada de Kakashi comigo? Outra pergunta Posso, sei lá, tentar desenvolver algum skill Tipo, aprender a tocar o ukulele direito que eu nunca aprendi Seria legal, tipo, né? Posso pintar alguma coisa? Posso fazer alguma dessas coisas? Eu preciso saber Porque só sabendo as respostas Dessas perguntas É que eu vou saber Se eu conseguiria sobreviver Pelo menos um minuto Dentro do Big Brother Brasil Em quase todos os barraco do Big Brother Isso aqui rolou entre ele e o de César Vocês votaram nela Para vocês Vocês votaram em mim César E também Mentiroso é você Eu sou Sem fé Você não tem fé Nem em você Eu quero dar um abraço tão grande A toda essa gente Tipo, eu juro Eu quero pegar nessas pessoas todas Sentá-las num circo Segurar a mãozinha De cada uma dessas pessoas Olhar bem Para a cara Todos eles E dizer Tu és amado Ou tu és amada Ok? Tu és amado E cantar, sei lá Um com maior Porque eles estão precisando daqui Alguma coisa assim Você não tem fé Nem em você Deixa ele gritar Fala de ti Deixa ele gritar Enfia tua língua na orelha Enfia tua língua na orelha Você é a pessoa mais falsa que tem Em todos os BBBs que teve Eu falso Você é falso Cínico Ele não é falso Você é um falso Não, não é Lia Lia Por que ele é falso? E por que esse cara Está sem camisa? Eu tenho muitas perguntas Muito sérias Que precisam de respostas Agora Precisa de respostas Ela agora Mais um foar armado Dessa vez Entre Dourado e Anamara Tudo por conta De que Anamara Tinha dito que Precisa de uma limpeza Inogênica Qualquer Eu quero que ela saiba Porque ela não tem palavra Vai nessa Não vem dar 71 Para cima de mim Como eu vou escrever amanhã Que eu quero que você saiba Porque você é um ridículo Estou nem aí Escreve o que quiser Escreve o Papai Noel Escreve o Leirinho da Páscoa Estou nem aí Assim, eu sou uma ridícula Portanto Se alguém me chamar isso No Big Brother Brasil Não posso dizer nada Porque isso seria apenas verdade Né? Eu acho que seria muito difícil Entrar numa briga comigo Eu não sou muito briguenta E eu acho que isso talvez Signifique que eu não seja A melhor candidata Para o Big Brother Brasil Porque se alguém me chamasse De ridícula Eu simplesmente diria Obviamente que sou Porque eu sou um ser humano E nós somos todos ridículos É verdade Veja Eu espero que o público Quando eu for pro paredão Que o público me tire Se eu sair eu saiba a cabeça servida 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 Entendeu? Não ia voltar Vai lá bicho Vai lá bicho Vai lá bicho Vai chegar o microfone É... Tem que fazer Até o final Eu vou Nossa Calma Chega Chega gente Chega Cringe Chega Ai Cringe Fala ai Você quer ver mais vídeos de Big Brother As antigos Assim... A minha grande pergunta É... Eu posso viver sem isto? A resposta seria sim Porque eu sinto que eu poderia ocupar esse tempo Com tipo... Sei lá... Anime titties Porque pelo menos isso faz sentido para mim Anime titties Big Brother Brasil É... Vocês sabem o que eu estou falando? Eu não sei o que acontece no anime Mas parece que tipo O peito feminino Ele ganha um campo magnético próprio Meu Peito no anime Derruba qualquer Lei da gravidade Ok? Não não Ele tem toda a razão Física Porque Nah Ok? Portanto é um mistério É um mistério Pelo menos Está tipo assim Porque uma pessoa fica a ver tipo Wow! Anime titties Peitos de anime Como é que isto é possível? Como é que uma garota de 18 anos Tem o peito num campo de baseball E ele simplesmente levanta por si próprio E ela não tem dores nas costas? Como é que isso é possível? Boa pergunta Eu não sei Mas eu fico pensando nisso a noite Ok? Big Brother Brasil Treta de sunga Eu sinto Que eu podia estar gastando mais tempo Pensando no mistério Da gravidade dos peitos Nas personagens femininas Nos animes Porque realmente Do que Tentar perceber Porquê que o cara estava brigando Sobre a sunga do outro cara Anime titties Big Brother Brasil Qual é o melhor? Pessoal digam aí nos comentários Ok? Eu preciso saber A batalha vai estar nos comentários E eu quero saber Quem é que vai ganhar Porque pelo menos para mim Isso teria mais interesse do que a sunga do cara Lembrando que se você curtiu o vídeo Capricha no gostei Compartilha essa batalha É Sim senhora Bom canal Gostei muito Aliás vou me inscrever Deixar um like Se vocês não fazem parte deste canal Façam isso agora Por favor Vocês já sabem Oferta limitada Se vocês se inscreverem agora E deixarem o like agora Eu prometo Legitimamente Isto aqui não é esquema Ok? Vocês vão Em 5 minutos Podem vocês se inscreverem No meu canal E darem like Vocês vão receber Em vossa casa À porta da vossa casa Um milhão De doll hairs Ok? Juro Juro 100% Legitimo Ok? E não é só isso Entregues pessoalmente Pelo Kakashi Sensei Ok? No scam Legitimo Se vocês fizerem isso agora Eu prometo Que isso vai acontecer Confiem em mim É assim Eu acho que esta introdução Ao Big Brother Brasil Foi interessante Eu sei que brinquei aqui um pouquinho Mas eu achei interessante Eu não sei Sinceramente Se eu alguma vez Realmente era capaz De me sentar para ver O Big Brother Brasil Mas se vocês quiserem Se vocês realmente quiserem Pessoal Eu faço isso por vocês Se vocês realmente quiserem Que eu veja Big Brother I'm your girl Uau O único reality show Para mim Vai sempre ser Terrace House Ponto Acabou É isso Acabou Essa é a minha opinião Ok? Independentemente Se tu és fã ou não De Big Brother Eu espero que tenhas um dia incrível Eu sou a C E eu vejo-te No próximo episódio Bye!